Eu vou achar o treinador da equipa, bem, disse, mas eu não estou, ninguém está preparado para ser pai, toda a gente é pai. Ninguém está preparado para casar, toda a gente casa, toda a gente se adaptava, tu não estás preparado, mas tu... E foi assim que começou. Isto foi em janeiro de 2012, comecei a fase final de juniors, para competir de juniors, em 3 meses o Sporting, já não era campeão há 10 anos, de juniors, e fui campeão nesse ano, comigo, com o João, o Castanheira ainda não estava, e eu, o João Martins, o Carlos Martins também não estava, e foi assim que começou a minha carreira de treinador, e daí até aqui foram, foi curto, foram 6, 7 anos até chegar aqui. O cara é curto, para mim é o maior treinador da história do Palmeiras, pelo menos desde quando eu assisto, de 84, sua pergunta é muito boa, cara, olha que bacana, esse acesso do torcedor palmeirense, eu estou como um torcedor aqui, é muito louco saber. Será que eu queria te perguntar, tem algum jogador, não precisa falar o nome do atual elenco, que se interessa pela profissão treinadora, assim como você, e vão conversar com você, vão se informar? Tem, e vai ser jogador, eu posso partilhar com ele. Vai ser treinador? Vai, 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 vai ser treinador. Não sei quando, mas vai. Quem? O Luan. O Luan? Sim, o Luan. E ele é um zagueiro muito técnico, né? A fatiada de bola nele é melhor que ele também. Mas tem mais aqui. Tem mais? Tem mais, tem mais. Mas o Luan vai atrás, você fala assim, professor Mico, como é que é o 4? Não, porque eles entendem o jogo, eles entendem o jogo, eles entendem. Quando tu começas a explicar, o jogador, quando tu entendes e sentes o jogo, tu muitas vezes, o próprio jogador tem que dar respostas dentro do jogo, sem a intervenção do treinador. O treinador dá coordenadas. Eles é que sabem, se passa ou não passa. A bola entra no Rocha ou no Mike. O Mike vai passar para o Dudu ou vai atrasar para o Gomes? Ou vai meter no Danilo no meio? Eu digo, pá, tu tens estas três opções. Tens a opção do Dudu fora, tens a opção do Danilo dentro, tens a opção do Gomes atrás, que eu gosto pouco, mas às vezes tem que ser, que é atrasar o jogo. E tens ainda, se quiseres uma bola à profundidade, ainda tens o Rony na frente a pedir nas costas. Qual é que vai ser? Não sei. Por isso é que tu és jogador de Palmeiras, por isso é que estás aqui, tens de coelhar, antes de receber a bola, perceber o que vais fazer e depois dizer qual é a linha de passo mais vantajosa para chegar à baliza, ao golo do nosso adversário. É rápido no Dudu. Até um passo rápido no Dudu. Essas são as tuas opções. Qual é que ele vai fazer? Eu é que digo, não.